Alô, alô, atenção amigos de Lauro Miller, nós somos Chiquito e Bordoneio, prestem atenção que temos um convite muito especial, é verdade, o Chiquito é neste sábado meus amigos, dia 22 de dezembro, Chiquito e Bordoneio no bairro de Natal com vocês, né padre? É verdade, em março no ginásio de esportes de Itanema e será sorteado uma moto zero quilômetro para os amigos ao som de Chiquito e Bordoneio, forte abraço e até lá, Grisa!